O que é isso, Belinha? Não pode comer todos eles, Belinha. Dá um ossinho, pai. Come um ossinho só, não se todo. Dá um ossinho, pai. Dá um ossinho, pai. Só um ossinho, pai. Dá um ossinho, pai. Ah, tá bom. Pode comer, então. Tá, só um. Tá, já, é só um, Belinha. Não pode dividir, Belinha. Só um, Belinha. Só um, só um. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá, tá, tá. Deu, 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 come, come. Pode comer, vai comer. Pode comer, bebê. Deu? Agora tu quer beijinho, agora? Não se bagunça.